As aulas da escola Maria Ferreira Ribeiro, a conhecida creche da Vila Aeroporto, estão temporariamente suspensas devido a uma reforma que a escola vai passar nesses próximos dias. Nós conversamos com a secretária de Educação, Paula Fraga, e ela explica melhor o que vai acontecer na escola. Eu quero informar que a gente tem um convênio firmado com o governo do estado, né, para uma reforma, a princípio será a reforma do piso da escola de educação infantil Maria Ferreira Ribeiro, que é a conhecida creche da Vila Aeroporto, né, e como o nosso prazo já estava se esgotando, nós tivemos que providenciar a mudança de endereço para que a empresa vencedora do certame de licitação pudesse dar início às obras. Então, no dia de hoje, eles já estarão dando início às obras e nós fizemos a mudança, então, da creche da Vila Aeroporto ali para a Rua 31, no bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo à Luciana Modas, tá? É uma casa que ela possui segurança, né, para atender as crianças, de uma forma provisória, né, A reforma, ela deve se estender aí por uns 40 a 60 dias e depois nós retornaremos, então, para o atual endereço. As atividades voltaram ao normal quando? Nós tivemos que suspender, né, as aulas na última quarta-feira, anterior ao feriado e hoje também, né, na segunda-feira, para que nós pudéssemos organizar a acomodação das crianças, mas a partir de amanhã em horário normal de atendimento.